Olá, sejam todos bem-vindos para mais essa dica do canal. Hoje eu vou mostrar um software profissional para quem está precisando fazer uma troca do seu HD para o seu SSD sem perder os seus dados. É uma ferramenta profissional que permite você fazer a clonagem facilmente e rápido sem risco de perder os dados do seu HD para o seu SSD. Essa ferramenta se chama EasyUS Disk Copy. É uma ferramenta muito fácil de usar e oferece uma ampla, mas uma ampla mesmo, gama de recursos de clonagem de disco. Eu vou ensinar o passo a passo para vocês e vou mostrar todas as ferramentas aqui nesse vídeo, mas é preciso que você fique até o final para realmente você aprender a tirar o melhor proveito dessa ferramenta. Então, aqui no site, a primeira coisa que a gente vai ver, vocês vão entrar nesse site, que eu vou deixar o link para download. E aqui dentro você vai clicar em baixar aqui, tá? Clica em baixar, ele vai fazer o download para o seu computador. Mas antes eu vou mostrar para vocês aqui os benefícios que você tem, tá? No caso do software, ele faz a clonagem do Windows e atualiza seu disco rígido facilmente, tá? Então, você pode atualizar o seu disco sem perder dados, pode migrar ele do Windows 10 para o 11 sem reinstalar ele. Pode fazer a substituição de algum HD seu que está com falha, ele vai recuperar ali os dados e excluir os dados que estão com falha. Ele pode clonar o seu HD, um SSD antigo para um PC novo que você está fazendo a reinstalação aí. Pode transferir dados de uma unidade para outra tranquilamente, muito rápido. Também pode criar backup completo para reinstalação instantânea. Então, aqui tem várias ferramentas mesmo que vocês podem usar. O vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como baixar, instalar e usar a ferramenta de clonagem de disco, tá? No caso meu aqui, eu vou pegar uma cópia de um Windows que está no meu SSD, ou melhor, no meu HD, e vou transferir ele para um SSD. Sem perder os dados. Só vou mudar de computador sem perder nada. Então, a primeira coisa que vocês irão fazer é clicar aqui em baixar grátis, ele vai fazer o download para vocês, tá? Este é o primeiro passo, muito rápido, fez o download, vamos fazer a instalação dele. Fez o download, é só abrir na pasta que vocês acabaram de baixar o arquivo. Dê dois cliques nele. Vamos executar. Ele vai fazer agora a instalação no seu PC, rapidamente, não tem propaganda. E vai fazer muito rápido também o clone da sua máquina, tá? Então, agora eu vou passar sem nenhum corte para vocês aqui, a instalação dele passo a passo, e a primeira página aqui, para a gente poder fazer a cópia, tá? Assim que a gente finalizar a instalação dele, eu vou fazer uma cópia para vocês. Aqui ele está mostrando para vocês a primeira tela, gente. A primeira tela ele vai mostrar aqui, no caso, se vocês quiserem adquirir a licença, o preço da licença, o que mais que ele pode... Tem as vantagens de tudo que eu mostrei para vocês, mas a ideia do vídeo é mostrar agora para vocês como fazer a clonagem, tá? Então, depois que instalou aqui, se você comprou a licença, você vai digitar a licença aqui, se for na versão gratuita, sem problema nenhum. Então, aqui, quando você abrir o programa, ele vai mostrar essa primeira tela para vocês aqui, tá? Eu vou agora reinicializar o computador e a gente vai fazer a clonagem do disco passo a passo para vocês, sem cortes. Gente, depois do programa totalmente instalado, que vocês fizerem a instalação, o que que ele vai fazer? O programa, ele é muito útil, como eu disse para vocês. Além dele fazer a clonagem de disco, ele faz backup e restauração, faz a migração somente do seu sistema operacional. Mas, no caso aqui, o que que eu vou fazer e o porquê? Estou aqui no computador do meu filho, ele está com um SSD de 120 GB aqui, completamente lotado. Eu vou fazer agora um clone desse sistema operacional, que provavelmente vai travar aqui, porque está lotado, para um HD limpo. Então, se der qualquer problema aqui nos arquivos dele, eu simplesmente faço a troca do SSD pelo HD e vai estar funcionando do jeito que ele está agora, com todos os programas, todos os arquivos salvos. Entenderam? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. No caso aqui do modo disco, para vocês vão fazer o que? A gente vai copiar tudo, tudo, vai fazer um clone, exatamente um clone do sistema operacional. Você tem também aqui o modo partição. O que seria isso daqui? Você copiar somente uma partição do HD. Você quer copiar só o reservado, só o disco C, só os arquivos, se caso você quiser fazer uma cópia somente por parte. Mas nós vamos fazer a cópia do clone completo. Quando a gente conecta no computador, ele vai mostrar aqui os discos disponíveis. No meu caso, são dois discos. O destino aqui, o origem, que é no caso um SSD. E o destino que vai ser um HD. Então, a primeira coisa que iremos fazer é selecionar o disco de origem. Que é esse daqui, correto? Então, vamos dar um avançar. Agora, ele vai pedir para você selecionar o disco destino. Que no caso, é o de baixo aqui, o Toshiba. Vamos dar um avançar. Ele está mostrando para vocês. Preste bem atenção. Se você tiver mais do que um HD, ele vai fazer o seguinte. Ele pode subscrever um em cima do outro. Então, presta atenção aonde você vai gravar. Feito isso, é muito tranquilo. Aqui, você tem uma opção de adaptar automaticamente ao disco, copiar como a origem e editar layout. Não, vamos deixar do jeito que está aqui. Adaptar automaticamente ao disco. Tranquilo? Agora, é só dar um avançar e vamos aguardar ele do início ao fim. Ele vai dar aqui uma mensagem que o disco de destino serão totalmente apagados. Então, se você tiver alguma coisa lá, você vai perder. Então, continuar. Agora, vamos aguardar o programa por completo. Eu vou deixar ele até o final para vocês verem o passo a passo. Finalizando agora, vamos agora em concluir. Demorou 40 minutos, tá? Isso vai depender do seu HD. Eu estou fazendo a transferência de um SSD para um HD. Então, ele demorou 40 minutos, tá? Vamos dar um concluir. Ele vai finalizar agora todos os processos. Terminou, tá? Finalizou. Se vocês olharem agora, os dois HD já estão prontos. Prontos. Só relembrando aqui o programa antes da gente olhar. Temos aqui um modo de partição. Se você quisesse, é só salvar uma partição, como eu expliquei. E criar um disco. Se vocês quiserem um vídeo somente explicando esses outros modos aqui, eu ensino vocês, tá? É só deixar no comentário. Terminou aqui. Vamos dar um avançar. Pronto. Já está pronto, tá, gente? Aqui já foi finalizado. Você der um avançar aqui, ele vai falar que vai. A gente vai cancelar, tá? Porque aqui a gente está só refazendo o programa novamente. Então, foi finalizado. Posso fechar. Vamos abrir aqui o que a gente tem aqui, né? Que era o disco que eu estou fazendo original. Vamos ver a cópia. Está tudo aqui, gente. Tudo que eu preciso está aqui. O usuário, o Windows. É só eu retirar agora este SSD e conectar no HD que ele vai estar funcionando exatamente igual aqui. Tá? O vídeo foi longo porque eu não teve cortes. E espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem no comentário que eu vou ajudar você pessoalmente. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço.